Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. O que acabei de dizer é um dos artigos da Declaração dos Direitos do Homem. Ela foi escrita mais de uma década depois da minha morte. Mas foi por esse respeito que lutei a minha vida toda. Desde que nasci, sou do candomblé, religião que mesmo proibida atravessou os tempos. Fui a primeira e alorixá do axé o povo a funjar. Hoje, ele é um dos mais respeitados terreiros do Brasil. Mas respeito foi uma coisa que tivemos de lutar para obter. É bom lutar com palavras, mas é tão o mais importante criar ações de resistência. Pressionei o governo federal e consegui que o presidente Getúlio Vargas criasse em 1934 o decreto número 1202, pondo fim à proibição aos cultos afro-brasileiros. Sou Eugênia Ana dos Santos. Sou Mãe Aninha. Sou uma cidadã negra brasileira. Jesus deve ter sido pelo menos um homem de cor. Disse Mãe Aninha. Eu digo. Sou Chica Xavier. Sou uma cidadã negra brasileira. Sou Mãe Aninha. Sou Mãe Aninha. Sou Mãe Aninha. Sou Mãe Aninha. Sou Mãe Aninha.